Olá, sexto ano! Bom dia! Hoje é a nossa aula da sexta-feira, nossa aula da semana. Nós vamos fazer ainda atividades sobre fatoração e decomposição de números primos, MMC e MDC, que nós vimos na aula anterior. Então, nós vamos começar colocando a data de hoje, 11 de junho de 2021, para a gente fazer a nossa atividade de classe. Então, nós vamos fazer a nossa aula. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A metade é dois. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Um, dois, três. 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 Se quisermos individual, o que é MDC a gente pode fazer individualmente. Então, agora o que ele se refere? Eu tenho um dois aqui de cima da terra. Tenho outro dois. Tenho outro dois. Não tenho nem esse e nem o cinco. Então, eu tenho o número dois de cima da terra. Eu vou multiplicar o que se repetiu. Dois vezes dois vezes dois. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes dois, o outro. Então, o MDC, o máximo divisor comum, de dezesseis e quarenta, é o número doito. Dois vezes dois. A gente pode ver pra mim também, ó. Dois elevado a quarta e dois elevado a terceira. O cinco não entra porque ele se refere. Só o dois. Dois. Aí, quem é maior? Dois a quarta e esse é o menor. Então, a gente pega o menor e o que você não pega. Dois a terceira é o outro. De ambos os dois. Doisентов do direito. Dois. Dois單ol. Dois. 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 Toisica-feira. Dois. 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 Vou fazer 55 aqui Não posso dividir por 2 Porque não é par Nem por 3 Todo mundo vai ficar menos 5 Eu vou dividir por 5 Tá? 11 11 só dividir por 11 Tá? Ficando menos 5, 6, 6 Só para o individual E o 121? Não pode ser nem por 2 Nem por 3 Nem por 5 Nem por 7 O próximo seria o número 11 Porque só 11 vezes 11 É que dá 120 11 Elevamos a 12 O que é que se repete? O 5? Não Só o 1? 11, né? O outro? Não Então 86 55 121 Vai ser o número 1 Só tem aqui Só tem 1 Que é O número 11 Vamos para a letra C E vai ser a última Da aula de hoje Hoje Não vai ter a duvidade Para casa Certo? Porque vocês estão aí já Com as avaliações Para entregar no dia DC Eu espero que vocês tenham copiado essa duvidade E tenham tentado responder sozinha no caderno E só depois colocar a resposta Para observar se fizeram corretamente Seja assim 60 180 E 200 60 180 E 200 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 A metade não pode mais ser 2, primeiro tem que ser pelo número 3. Vai pegar 5, o próximo é 5, dá 1. Então, eu tenho 12 elevado a 2, que são 2, menos 3 e o 5. Vamos ver agora o 180. O 2 dá 9 ou 2, a metade é 45. Como 45 não é fácil, vai para o próximo número, que é 3. Vai dar 20. O próximo também é 3, que dá 5. Vai ter 2 e 3 é o 5. Chegou 1, tem 1. 2 elevado a 2, porque tem 2. 3 também elevado a 2, porque tem 12. E somente o 5. Agora, a gente vai fatorar o 250. Por 2, porque ele é 4. A metade é sempre 25. Já não pode ser com 2, não pode ser com 3. Tem 5, mais 2, 7 ou mais um 8. O 8 mantém a tabuada em 3. Então, o próximo vai ser 5. Aí, você está com 2. Aí, você está com dúvida, faz a corpinha. Tem 25 e tem 25. 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 25. Tem 25. Tem 25. Tem 25. Então, tem 25 aqui. Tem 25 aqui. Tem 25 aqui. Tem 25 aqui. Então, pode. Tem 25. Tem 25. Tem 25. Tem 25. Tem 25. Tem 25. É o número 10. Ok? Espero que vocês tenham tentado fazer sozinhos. Tenham observado a resposta. Façam a atividade. Façam por carro as avaliações. Se tiverem dúvida, mandem dúvida pelo aplicativo. Ok? Então, uma ótima sexta-feira. Ótimas provas. Um ótimo final de semana. E até a nossa próxima aula. Próxima semana, teremos aula de revisão. Iremos resolver algumas atividades do livro. E outras atividades que também não são do livro. Ok? Até a próxima aula.